Que bonito para nós o exemplo de Maria, para mostrar que a nossa vida, meus irmãos, não é privada de dor, não é privada de sofrimento, a nossa vida, a vida humana, ela não é privada de tribulações, quem de vocês aqui não tem nenhum problema hoje? Tenho certeza que todos têm, eu também tenho, todos nós temos, a nossa vida não é privada de nenhum sofrimento, nós não temos a capacidade de escolher se vamos ter um dia bom ou não, quando acordamos, nós não temos essa possibilidade de dizer, olha, hoje eu não vou ter nenhum problema, não temos a capacidade de escolher os nossos dias bons e ruins, mas temos a possibilidade sim de saber vivê-los, Temos a possibilidade sim de compreender que a nossa missão de cristão é passar pelo sofrimento, passar pela cruz, contemplando já a glória da ressurreição.